E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex e esse é mais um vídeo para mostrar o Lost Island WX5SS com outro grupo. Eu troquei totalmente aqui, ó. Foquei nas meninas. Ele não gostou. Vamos lá. Então, aproveitando o porquê. Aqui, como podem ver, eu estou com a Serfina. Então, se alguém tiver dúvidas sobre pegá-la agora ou não. Ah, prefiro focar em outra coisa. Bom, ela continua sendo meu amorzinho, então eu mostrarei que ela tem um dano cavalo. Se é que a outra não mata, né? Porque eu fiz um teste antes, não atacando com os outros. E ela matou a chefe, mesmo sendo da mesma propriedade que ela. No caso, tesoura. Vamos lá. Ó, tá aqui. No caso, é sempre bom, se estiver com a Mercedes, não ficar no mesmo slot que começou. Eu, no caso, aqui, se eu uso aqui, eu acerto todos. No entanto, não é efetivo. Então, é melhor acabar saindo mesmo dali, ó. Olha, foca na chefe. Ó, tirou um dano legal. Agora, a Serfina, a mesma coisa. Foca na chefe, ó. Serfina, vamos lá. Olha o dano dessa menina. E tem quem acha que ela é fraca, gente. Sem zoeira, onde que ela é fraca? E Noel atacando em massa agora. Lembrando que o foco é matar a chefe, não importam os outros personagens. Ali, os outros monstros. Olha aqui. Esse campo, muito bom pra a Aranda. Quem tiver ela, use a... Ó. E um S, só porque eles colocaram de suporte. Não matou. Até aí, tudo bem, porque... É... Como é que fala? A Aranda tem o Awakening ainda. Mas isso não importa. Olha só, vamos lá. Só por... Desencarga de consciência. Lembrando que ainda tem o Hellfire. Caso queiramos usar... De alguma forma, ó. É sempre bom aqui usar um personagem que ataca à distância. Isso é muito bom. Não esqueçam disso. Sempre usem um personagem que ataca à distância. Então, dois turnos, ó. SS. Porque uma vez que pegamos SS, permanece. Agora eu montarei um novo time. Pronto, ó. Montei um outro time aqui. Cat. Opa. Cat. Crunch. Azrael. O... Jack. Serfina. Vamos lá. Ó. O dano baixou bem, porque o Kai e o Thanatos, eles têm o Awakening. Então, o... O ataque deles abaixa mesmo. Não tem jeito. Infelizmente ou felizmente, esse Awakening aumenta muito os nossos status. Lembrando, novamente, que tem o Hellfire. Então, dependendo, dá pra utilizá-lo. Ó. Vamos ver se eu consigo. Na anterior eu fiz em dois. Ó, não tirei muito. Serfina aqui, ó. Focando na chefe. Como ele disse, ó. A Serfina tem um dano muito alto. Crunch. Ó, Crunch tem um dano muito alto. Vamos soltar um Hellfire. Então. O Crunch, eu gosto muito da terceira habilidade dele, porque... Quanto maior o HP do alvo, melhor o dano dele. Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Não, ele não tem vantagem nos terrenos. Ele tem nesse. Mas... Vamos lá. Olha isso. E... O Azrael. Pronto. O time com o menor status e deu certo. Então, assim. Dá pra fazer sim. Só que, obviamente, aqui a Serfina foi o meu grande foco. E, acreditem ou não, ela não está com o melhor equipamento do grupo. Se eu disser, talvez nenhum de vocês acreditem. Mas... Deixa eu ver se eu mostro aqui. Ó. O equipamento dela... Aqui, ó. É focado em área ataque. No entanto, os melhores equipamentos, se eu não me engano, estão na... Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Não. Peraí. Opa. Eu acho que está no Azrael, então. Aqui, ó. Os meus melhores equipamentos estão no Azrael. Que são esses sets aqui. Inclusive, esse aqui, ele é maravilhoso. Esse é um set muito bom. Então, assim. Os melhores equipamentos estão nele. E não... Na Serfina. Então, quem estava com dúvida sobre pegá-la... Pegue, ok? Vou ficando por aqui. Falou. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.